Vamos agora tentar converter um número escrito no sistema decimal para o sistema hexadecimal. Digamos que queremos converter o número 2000. Isto está escrito na forma decimal. Digamos que queremos escrever em formato hexadecimal. Como sempre, convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem pensar sobre isto sozinhos. A chave aqui é de compor isto em potências, em múltiplos de potências de 16. Vamos anotar as potências de 16 aqui. 16 elevado a 0 é 1. 16 elevado a 1 é 16. 16 ao quadrado é 256. 16 elevado a 3 é 4096. Então, já é mais do que suficiente. Vamos começar a decompor. Qual é a maior potência de 16 que é inferior ou igual a 2000? Vai ser 256. Quantas vezes 256 cabe em 2000? Vamos utilizar uma calculadora para isso. Então, 2000 menos... Desculpem. A dividir por... Eu quero descobrir quantas vezes 256 cabe em 2000. Dividido por 256 cabe 7 vezes mais um pouco. Então, quanto será o resto? Então, 2000 menos 7 vezes 256 é igual a... Vamos ter 208 que sobram. Deixem-me escrever isso. Vai ser 7 vezes 256. 7 vezes 256. Mais 208 que sobraram. Mais 208 que sobraram. Agora, vamos ver se podemos decompor 208 em potências de 16. Qual é a maior potência de 16 que é menor ou igual a isto? Bom, vai ser só 16. Então, quantos 16 vamos ter em 208? 208. Vamos pegar no anterior. A dividir por 16. 13. Exatamente 13. Tivemos sorte. Então, isto é exatamente 13 vezes 16. Vamos escrever isso. Isto aqui é exatamente 13 vezes 16. Então, agora, já temos isto decomposto em potências de... Já decompusemos isto em múltiplos de potências de 16. Estamos prontos para escrevê-lo em hexadecimal. Apenas temos que nos lembrar sobre o valor posicional dos algarismos. Este aqui, isto vai ser a casa dos uns. E depois teremos a casa dos 16. E depois vamos ter a casa dos 256. A casa dos 256. E sabemos quantos 256 temos. Temos 7 256. Temos 0 1. Temos 0 1. E quantos 16 temos? Bom, temos 13 16. Bom, qual é o dígito para 13? Podemos apenas lembrar que, obviamente, temos de 0 até 9. E depois temos... A é igual a 10. B é igual a 11. C é igual a 12. D é igual a 13. E, claro, E é igual a 14. E F é igual a 15. Mas o que queremos saber é o 13. Temos 13 16. Temos 13 16. Então, colocamos um d aqui. Então, o número 7d0 em hexadecimal... Deixem-me escrever isto. Isto é interessante. Então, 2000 em representação decimal... Isto está em representação decimal... é igual a 7d0 quando está escrito em representação hexadecimal. Espero que tenham achado interessante. Diggendo até... E igual a 12. Eu def faço. Temos 3. Garminis 15. E como é o 15. Por favor, não quero ver. Deixa eu verver quem a 3d0. Então, vamos lá. O que é isso?